Ah, a Uni também fez, ó. Deletaram, deletaram, tá? Ah, a Uni deletou. A Uni deletou, é só o print aqui. Mano, é bom mesmo deixar isso aí tudo só. E aí o governador falou que essa foto é de 2023. Nossa. O governador de 2023... Não que seja um grande alívio saber que é de 2023. Ah, esse que é o cara. Eu vi essa foto, mas eu não li. É. É mais um retrato de que esse país, entendeu? Sim. Olha lá, 2023. Sim. Boa. Ah, aquele Pop Time lá, que é do PT também, aquele canal de fofoca também. E ele falou assim, compartilhem ainda. Agora, o rolo entre o Whindersson e Felipe Neto e tal, é por quê? O Felipe Neto, eles estão... Qual é a divisão que está acontecendo? A questão é assim, eles se odeiam já há um certo tempo. Havia uma realidade natural, mas cordial, disputando para ver quem era o maior youtuber do Brasil. Sim, é. Especialmente entre 2010 e 2015, os dois caras disputando muito. Depois, em 2018, quando o Felipe Neto foi alçado à liderança de internet do PT, o Felipe Neto começou a fazer aquela pressão para... Todos têm que se posicionar contra o fascismo. Sim, é verdade. Eu lembrei mesmo. Eu lembrei agora, é verdade. E ele encheu o saco do Whindersson. E bateu nominalmente no Whindersson. Aí o Whindersson não gostou. Meio que ficou na dele. Tempo passa, Felipe Neto chega no governo com a turma do PT e tal. É, vamos lembrar, choquei que é da mesma patota, da mesma turma. Tem aquele caso da menina que morre envolvendo o Whindersson. É uma fake news que explora a imagem dele. Então esse cara, ele já está com raiva dessa turma há certo tempo. Beleza. Surge esse caso aqui. O Whindersson Nunes começa a arrumar as doações e mandar papapá para a doação. Nos comentários do Whindersson Nunes já tinha gente falando assim, é, você tem que comentar também da importância do trabalho que o governo está fazendo. Aí ele não gostou e aí ele começou a chapulengar os governistas. E começou a bater, e bater, e bater. E aí o Felipe Neto veio a público ontem, à noite ou hoje. A gente foi hoje. Negócio do livro, não é? Isso. Aí ele falou o seguinte, da lombra. Ele falou assim, tem gente que precisa parar de ficar na lombra. O Drax colocou na tela. Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro. Chamando ele de maconheiro. Por quê? Porque tem um, tá rodando muita imagem do Whindersson fumando maconha. Nisso o Whindersson responde, vou ler um infantil, que foi um problemácio há uns 10 anos atrás do Felipe Neto. Teve que ele divulgou um livro que fala de putaria numa feira para crianças, numa sessão infantil. É um livro meio que infantil. Vamos bobinho a fotinho dele aqui. Esse cabelinho colorido. Nome, Neymar, trepo com o Neymar. Que se eu não estiver na cronologia errada, ele começou a entrar muito também nesse negócio de público infantil, depois que o irmão dele estourou também pra caramba. O Felipe Neto é um maluco muito... É um verme como ser humano. Então esse é o rolo, né? E eles estão agora concorrendo ali, acho que a atenção do sul. Bom, se tem uma coisa boa dessa treta é que cada um vai querer doar mais, entendeu? Então que eles... Não, mas já nem é mais isso. Não, não vai virar isso não. O problema é que o Whindersson é o maior assessorado, eu acho, na questão política, e ele não está conseguindo aproveitar, porque eu vi as respostas que estavam dando pra ele. Mano, botaram o vereador lá do Rio, a Mônica Benítez. Botaram a galera pra começar a bater no Whindersson lá, político mesmo, junto com o Felipe Neto. E eu achei as respostas dele meio fracas, igual esse negócio dos 51 bi lá. Não, não, mas sim, olha só, vamos para umas respostas dele, que vai nos comentários, vou ler o infantil, abre os comentários. Vai ficar dando RT aí. Vamos lá, o Felipe Neto responde. Resgatar os erros de quase 10 anos atrás para atacar a reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. Esse livro foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 18 e 22 permanecerão para sempre. Sempre o mesmo argumento. Aí desce, é o Whindersson. Olha o problema, o Felipe Neto, por mais que a gente discorde, está escrito em português, entendo. Ah lá, tu tem problema que eu use droga? É, agora vamos lá, vamos lá, do Whindersson. Veja assim, o texto é quase importante. Abaixa, Drax. Abaixa, Drax. Abaixa, Drax. Aí vamos lá. Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é. Meu silêncio já está para você há muito tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável. É complicado, a gente está vendo um duelo ali. Ali é o topo, estou falando do creme, da creme do Brasil. É por isso que eu falei, eu acho que mostra isso. Só que o texto é muito... Eu sei, eu falei, eu vi a resposta lá, ele é mó assessorado nessa questão. E dava tranquilamente para ele bater mais, mas o que acontece? Quem começou foi o Felipe Neto. Mas se for olhar realmente, pode ter qualquer discordância, fez velho e tudo. O Whindersson é um moleque que veio de baixo, de verdade, é um moleque que veio de uma realidade muito pesada e ele realmente se importa. Ele não está nessa briga política, fica ajudando em propagandazinha para o negócio de água, igual o Felipe Neto estava fazendo, para o cavalo que estava em cima do telhado. Ah, só uma coisa. O Whindersson, ele se destacou ontem por ter batido na Janja. Ele tirou uma onda com a Janja que a Janja estava chorando totalmente fake no negócio do cavalo. Aí o Whindersson zoou. Então o Felipe Neto entrou muito nessa história também, porque o cara que colocou a Janja no negócio do cavalo foi o Felipe Neto. Então a Janja achou que ia lucrar falando do cavalo e a Janja virou meme, ela foi zoada, principalmente pelo Whindersson. Então imagina, foi o Felipe Neto que fez ela, ó, salva o cavalo lá que você vai virar heroína. Aí ela vira piada. Aí o Felipe Neto, obviamente que ele teve que ver a público, resolveu a confusão que ele armou. Para mim isso está muito claro, está resolvendo a confusão. Então a culpa dessa treta é do cavalo. Ainda falou aqui, ó, com a imagem da... Eu nem sabia, a Janja de Picon. É o que eu falei, tem pessoas que são muito famosas e a gente não vai saber quem é. Exato, tipo, né? A sociedade vai ficar cada vez mais deixada. Ela não era do Big Brother? Acho que foi do Big Brother. Acho que sim. Foi, foi, foi. Foi? Aquela Zipira já não está aqui para assessorar essa parte de fofocas. E ela estava... E essa foto aí é do quê? É uma foto que ela está chorando de mentira numa novela, que é uma atriz ruim. E é tipo o Janja, entendeu? E falaram que era ruim mesmo. É ruim? É o que é o Whindersson e o Felipe Neto? É, não. Eu só queria dizer que é como eu me sinto na briga entre o Felipe Neto e o Whindersson. Não, eu só tinha o Whindersson mesmo. Eu também. Não, por quê? Porque o Whindersson é como se fosse uma pessoa pré-2014, pré-2013, que o Paulo falou. Ele só quer fazer as doações dele. Mas parece que assim, se você entrar no espaço público para fazer qualquer coisa, você vai ter que tomar uma posição, senão você apanha. Sim. Cara, isso é... É impossível você fazer qualquer coisa numa boa. É. É. Então, assim, tudo se converte em discurso político, né? Tudo. Claro, porque, obviamente, esse é o paradigma da esquerda, né? Tudo é política. Você não é? Eles vêm falando isso. Tudo é política. Então, qualquer movimento que você faça para eles, tudo que você faz para a esquerda é político. A sua relação com os seus pais, a sua relação com os seus filhos, com o seu trabalho, principalmente com o seu trabalho, com tudo. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma professora, um papo rápido ontem na escola, e aí a gente começou a falar desse assunto, assim, ah, que é educação, e está ruim, e a burocracia, e não sei o que. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, assim, eu acho que o problema, ele é anterior, né? A gente tem um problema que vem se agravando. Porque aí a gente falou, ah, porque hoje a gente tem famílias muito mais desestruturadas, que tinha antigamente, então tem muita criançada que está na escola pública, que aí não tem uma família, né? Que tem o pai, a mãe ali, então é sempre só a mãe, e aí é avó e tal. Então isso tem uma falta ali de um elemento agregador e tal. E aí ela falou para mim assim, é, mas eu acho que não é cultural, eu acho que é material. Aí eu falei, tá, eu entendi o que você está querendo dizer, porque você está partindo de um pressuposto completamente diferente do meu, porque para uma pessoa de esquerda, e ela é uma jovenzinha, né? Mas é óbvio, ela se formou e ela se formou dentro desse molde. Então, para a esquerda, é o material que determina o espiritual, digamos assim, o moral. Então o material vem primeiro, a economia vem primeiro. A infraestrutura da forma superestrutiva. Exatamente. Então assim, as discussões viram tudo isso, tudo vira isso, por quê? Porque eles partem desse pressuposto. Se você fala assim, você está na sua casa, você fala assim, pô, eu quero mandar uns negócios lá para o sul. Aí você vai lá, junta os negócios, faz um videozinho e tal, pronto. Então, para eles isso já é um discurso político, então você já está querendo ter alguma coisa por trás do que você está falando e tal, pronto. Aí te joga na fogueira. Então você não pode não se posicionar. Tem que fazer e já se posicionar em seguida. Não foi? Vamos pegar os clubes e vamos... Ah, porque vocês estão querendo não sei o quê e tal. Na hora. A gente literalmente está doando todo o dinheiro e ainda vamos entregar um serviço. Uma apropriação em débita, praticamente. Entende como assim é... E aí, como é que faz para sair dessa espiral de loucura?